Qual é, faz um tempo que eu te vi e o que mudou é Que tu tá cheio de vadias que não ligam Não precisava ser assim, nunca te fiz sentir assim Porque eu me amo Eu me amo, basta tipo nós dois Por isso você me liga Tu foi quem sofreu, mas entre nós dois Então por que? Por que tu tem tanto medo? Baby Tu dá, mas não sabe ganhar amor Eu precisava ouvir isso, eu tava viajando Tive em outra dimensão, mas eu já tô voltando Tu não vai acreditar com o que eu estive falando Meu bem era com meu pai, ele tava contando Que mulheres como você mudam nosso pulso É, eu contei sobre você, mano, foi por impulso Bebemos umas cervejas e me deu soluço E rindo ele disse que deveríamos resolver isso como dois adultos Linda, mina, mina, linda, eu tô na tua zona Quando eu te vi parece que eu passei minha vida em coma Minha mãe tá com 54, o que ela mais gosta de dizer É que quem quer tá com 60 e não tem ninguém que soma Mas eu tô quase certo que tu não quer esse amor Eu acredito porque minha mente aprendeu a supor Meu peito não dói mais porque eu acostumei com a dor E eu acho que eu vou te amar até o dia que eu me for Eu me amo Eu me amo bastante por nós dois Por isso você me liga Tu foi quem sofreu, mas entrei nós dois Então por quê? Por quê tu tem tanto medo? Baby Tu dá, mas não sabe ganhar amor Pensando nas mensagens que eu mandava o dia inteiro Quando os problemas surgiam, ela vinha primeiro Fazendo planos com a mulher que inspira minha música Até esqueci que um ladrão comanda a republicana Na festa com uma garrafa na bolsa Mano, ela é louca e eu amo essa porra Bons flows e batidas que inspiram Tu é o tipo de mina que os caras se aproximam Ah, eu estardinho estou que ela parece a Hannah Te dou 13 razões pra gente agora pra minha cama Se tu casar e teu marido suma igual um clique Lembre-se Daquele vídeo de Power Trip Mas eu tô quase certo que tu não quer esse amor Eu acredito porque minha mente aprendeu a supor Meu peito não dói mais porque eu acostumei com a dor E eu acho que eu vou te amar até o dia que eu me for I love me I love me I love me enough for the both of us That's why You trust me I know you've been through more than most of us So what are you? Why do you, why do you, why do you so freedom? Tell me you do, why do you give but you can not take love? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL